Dias atrás, nós falamos aqui sobre a história envolvendo a Paola Oliveira, atriz global, e que estava sendo chamada de gorda pelas pessoas após publicar um vídeo dela dançando como rainha de bateria. Isso gerou uma enorme discussão na época. E aí, agora, semana passada, isso envolveu também a Yasmin Brunet, que é uma participante agora no Big Brother 2024. E homens da casa, incluindo o Rodriguinho, estavam criticando o corpo da Yasmin, criticando a Yasmin, a aparência da Yasmin, porque ela estaria velha e com o corpo esquisito. E, mais uma vez, as pessoas ficaram revoltadas, primeiro porque a Yasmin Brunet teria um corpo invejável, mas por outras questões que envolvem aspectos bem mais complicados, bem mais profundos do que isso. Eu quero começar esse vídeo aqui ouvindo com vocês um vídeo feito pela mãe da Yasmin Brunet, a Luisa Brunet, que foi uma ícone da beleza no Brasil décadas atrás. E aí a Luisa Brunet fala o seguinte, vamos ouvir juntos aqui, e depois eu quero partir dessa fala da Luisa para entender qual foi o teor das respostas das pessoas e como isso reflete a questão nesse momento. Inclusive, a própria Paola Oliveira esteve no Fantástico ontem, falando dessa questão da aparência, do corpo, da beleza. Então, aqui, junta duas situações muito parecidas. Vamos ouvir aqui a Luisa Brunet falando. E objetificando o corpo de uma mulher em rede nacional. É lamentável. A autoestima do homem que julga o corpo de uma mulher dentro da casa mais vigiada do Brasil e que é 10 anos mais velha do que ela, chamando-a de velha. É realmente algo constrangedor e delirante. Depois, quando vemos casos de muitas jovens, meninas, mulheres, que não aceitam o próprio corpo e as vemos fazendo inúmeras lipoesculturas, lipoaspirações, cirurgias plásticas, cirurgias estéticas, reparadoras, para melhorar a sua aparência por serem subjugadas pela sociedade machista. O Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. E também é o país onde a mulher mais cultua o corpo. Até porque ela é tão difamada perante a sociedade e perante aos homens que elas acabam levando esse problema estrutural de julgamento do próprio corpo para as mesas de cirurgia. Onde muitas delas acabam até morrendo durante procedimentos mal sucedidos ou feito em qualquer lugar, de qualquer maneira. Esse bando de homens mal diagramado, chamando a Yasmin de feia, de velha, de descuidada para 35 anos, só nos mostra o quanto a pressão estética deixa os homens confortáveis em julgar qualquer um de nós. Por isso também sabemos que o Brasil é campeão mundial em cirurgias plásticas e também lidera ranks mundiais de casos de violência contra as mulheres e de indícios de feminicídios. Yasmin é uma mulher livre, segura e independente. Uma mulher maravilhosa. Ela também pode vestir o que bem entender. Ela tem o direito de usar o que quiser, como todas nós. Esse pensamento arcaico e misógino de que a mulher se veste para provocar o homem, para chamar a sua atenção, é realmente algo ultrapassado e antigo. A mulher segura se veste para ela. A vestimenta não traduz seu caráter. Nosso dever é respeitar as pessoas independentemente das vestimentas que ela escolheu usar. Se ela está acima ou abaixo do peso. Isso se chama respeito. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é a precisão do comentário da Luisa Brunet em relação a essa pressão e como isso afeta os corpos das mulheres. Ou seja, muitas mulheres se submetem realmente a cirurgias estéticas, ou procedimentos estéticos, ou a dietas bizarras para poder cumprir um padrão que é inalcançável. Então a gente sabe que é um esforço tremendo para poder aparecer bem na televisão. Para quem trabalha com cultura, por exemplo, que tem que sempre aparecer com um corpo que seria o perfeito, mas também nas redes sociais. O modo como jovens, adolescentes ou mulheres jovens, se submetem a isso para sempre receber curtidas, compartilhamentos e serem desejadas, ou serem apreciadas, ou serem respeitadas, ou não serem atacadas, porque são coisas aqui que estão também em relação. Um outro ponto que vale mencionar é o que ela fala no final aqui, né? Você tratar bem uma pessoa, o modo como você critica as pessoas, inclusive, também exige uma grande dose de respeito. Mas é um ponto que eu observei que tem relação com o modo como a Luisa Brunet monta esse vídeo dela, essa fala dela, que é muita gente apontando a hipocrisia do Rodriguinho, por exemplo, ao criticar o corpo da Yasmin Brunet, sendo que ele não seria padrão, né? Ele seria alguém ali que também é mais velho do que a Yasmin, é gordo, então, assim, alguém que simplesmente não teria nenhum lugar para poder, não teria nenhuma posição, não teria nenhuma moral para poder criticar qualquer pessoa com relação à aparência. Isso por si próprio, pensando em uma argumentação lógica, isso é uma falácia lógica chamada tucocque, ou você também, é uma falácia bem conhecida pela hipocrisia, que é você apontar que alguém não tem legitimidade para criticar um comportamento ou alguma coisa porque ela também pratica tal comportamento ou adere a certa ideal, certa posição. Então, por exemplo, uma pessoa gorda não poderia criticar outra pessoa gorda porque ela também é gorda. Basicamente é isso, né? Pensando assim em termos de um exemplo aqui. Então, isso é uma falácia lógica porque a pessoa pode estar em uma posição ou com um comportamento e mesmo assim ser crítica de um comportamento que ela considera negativo ou prejudicial. Vamos supor que você tenha lá um médico fumante e ele diz para o seu paciente olha, fumar faz mal à saúde e o paciente diz, olha, mas o senhor também fuma. Eu sei que eu fumo, mas eu sei que isso é prejudicial para a saúde e é um hábito que eu não recomendo. Então, assim, o fato de você praticar uma coisa não quer dizer que você não possa criticar aquele comportamento. Então, nesse sentido aqui, logicamente, em termos argumentativos, isso é uma falácia lógica. Além de ser também um modo de você depreciar o corpo da outra pessoa, né? Depreciar a aparência, depreciar, sabe, o peso corporal, depreciar a forma corporal. Então, assim, você está num contexto aqui no qual você está indignado porque alguém está criticando a forma corporal da Yasmin ao mesmo tempo em que você pratica exatamente o mesmo ato ao criticar o corpo do Rodriguinho. Então, assim, nesse sentido também cria essa sensação de hipocrisia, tremenda hipocrisia. Um critica o corpo da outra, que critica o corpo daquele que criticou o corpo da outra. Basicamente, você fica lá num círculo vicioso perpétuo. O ponto central aqui é justamente a questão do respeito à outra pessoa, né? O modo como você vai lidar com certas escolhas, às vezes, ou certos comportamentos, ou certas ideias. Ou, nesse caso particular, a forma corporal da pessoa e respeitar essa pessoa, né? Só para exemplificar aqui a pressão estética que as mulheres sofrem, né? Inclusive, para parecerem ser mais novas, eu quero mencionar essa biografia excelente da Simone de Beauvoir, escrita pela Kate Kirkpatrick. É uma publicação da crítica, né? Um selo da planeta. E esse livro é fenomenal porque, como você pode imaginar, conta a história da Simone de Beauvoir desde a infância até a morte. E aqui você tem uma personagem filosófica central do século XX, né? Se tornou a representante máxima daquela que seria a segunda onda do feminismo. É uma mulher que abriu muitas portas para outras mulheres poderem se expressar. É alguém que trouxe profundas reflexões que ainda hoje são utilizadas na filosofia e no pensamento feminista. Então, é uma figura central em que vale ser estudada, que vale ser analisada, que vale ser compreendida. E aí vai mostrando como a gênese do pensamento dela influenciou, inclusive, o pensamento do Sartre, né? Que foi parceiro da vida inteira dela, um parceiro intelectual, principalmente. Não era tão sexual assim, porque o Sartre não era tão empolgado sexualmente. Mas eles tiveram uma relação bastante produtiva em termos intelectuais. E um influenciou o outro durante a vida inteira dos dois. E aí vai mostrando como a própria Simone de Beauvoir, ou seja, essa ícone feminista, uma mulher que era bastante confiante e que estava disposta a debater em pé de igualdade com outros filósofos que nem sempre a respeitavam em pé de igualdade, vai mostrando como a Simone de Beauvoir também vai sentindo o peso da idade e isso também vai causando profunda angústia nela. E aí ela passa a refletir sobre essa questão, ela já está aqui com 50 anos de idade mais ou menos, e ela publica um artigo, eu quero ler para vocês aqui o trecho do livro, que é o capítulo 14, que ela escreve um artigo intitulado Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome, no qual ela analisa essa atriz, a Brigitte Bardot, que se torna um símbolo sexual mundial nos anos, finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60, ela analisa isso e ela analisa a objetificação dos corpos das mulheres jovens. Eu quero ler para vocês aqui para entender como isso vai impactando, e não é de hoje, a gente está vendo agora um fenômeno que é recente, que está acontecendo agora, mas é um padrão que se repete há muito tempo. Então diz aqui a biografia da Simone de Beauvoir, a Kate Kirkpatrick escrevendo, dizendo o seguinte, olha, Não era a verdadeira Brigitte Bardot que importava, Simone de Beauvoir disse, e sim a criatura imaginada projetada na tela. A Beauvoir achava que o diretor Roger Vadim, que era o diretor do filme da Brigitte, havia recriado a Mulher Eterna, introduzindo um novo erotismo que ajudou o mito a sobreviver aos desafios da época. Nas décadas de 30 e 40, as diferenças sociais entre os sexos diminuíram. As mulheres adultas passaram a viver no mesmo mundo que os homens, trabalhando e votando. Portanto, os vendedores de sonhos, entre aspas, aqui, do cinema, tinham que improvisar. Criar uma nova Eva, disse ela, misturando o fruto verde com a femme fatale. Os homens podiam ver que as mulheres adultas eram sujeitos no mundo, de modo que suas fantasias se adaptaram, mudando o foco para as mais jovens que não desafiavam seu estado de objeto. Não escaparam a percepção de Simone que a Lolita de Nabokov tinha 12 anos. E um dos filmes de Vadim se centrava em uma garota de 14 anos. Ela atribuía o sucesso da sexualização de mulheres cada vez mais jovens à falta de vontade dos homens de desistir de seu papel de senhor e mestre. Eles ainda queriam ver as mulheres como objetos, fazer o que bem entender, sem se preocupar com o que acontece na cabeça, coração e corpos delas. Bovois achava que a sociedade tinha pretensões espirituais sobre o sexo e gostou do fato de Vadim tentar trazer o erotismo à terra. Mas ele exagerou. Ele o desumanizou. Ele reduziu os corpos a objetos para consumo visual. Na vida real, as pessoas são definidas por mais que sua sexualidade. Nosso corpo tem histórias e nossa vida erótica se desenrola em situações, situações que incluem nossas emoções e pensamentos. Mas, por alguma razão, escreveu Bovois, o macho se sente desconfortável se, em vez de um pedaço de carne e osso, ele tem nos braços um ser consciente que o está avaliando. Simone Bovois, nesse artigo, criticava a maneira como a autonomia sexual das mulheres era negada e a maneira como os homens ainda buscavam senhoria e domínio sobre elas, em vez de reciprocidade. Então, aqui você tem uma filósofa feminista, ou vai se tornar também um símbolo do feminismo, porque na época ela nos pensava desse modo, mas uma filósofa feminista dizendo sobre o medo que os homens tinham de perder o poder sobre o objeto sexual deles, o objeto sexual que é a mulher. Então, quando a mulher cresce, vai envelhecendo, vai assumindo autonomia nesse mundo, nesse novo mundo que ela está visualizando aqui, vai assumindo autonomia. Então, desejar mulheres novas, desejar o corpo de mulheres novas, desejar a ninfeta, é um modo que os homens têm, ainda hoje, ainda hoje, nesse mundo nosso, de controlar as mulheres como objetos. Então, eu entendo esse cenário aqui, tanto no caso da Paula Oliveira, quanto no caso da Esmin Brunet agora, de criticar o corpo de mulheres um pouco mais velhas, 35 anos, Esmin, 40 e pouco, a Paula Oliveira, como esse desejo de controle. Aqui não tem a ver apenas com a forma corporal, aqui tem a ver com a autonomia das mulheres, aqui tem a ver com mulheres que são adultas, controlam o seu próprio corpo, controlam a sua própria vida e fazem o que bem entender. Eu recomendo a leitura, para quem se interessa por esse assunto, dessa biografia aqui, ela é muito boa, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, para quem quiser dar uma olhada, e eu quero ouvir de vocês, o que vocês pensam sobre essa história, primeiro envolvendo agora a Yasmin Brunet, que foi a semana passada que teve essa história, e o Rodriguinho e outros homens da casa do BBB falando sobre ela, e também a Paula Oliveira, que foi, como eu disse no Fantástico ontem, falar sobre esse caso, e dizendo que ela se sente bem com o corpo dela agora, e que ela vai fazer também o que ela já faz, o trabalho dela, sem se preocupar com as críticas. Então, é isso. Eu digo o que vocês pensam aqui embaixo no comentário, deixem o joinha, se inscrevam no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força, ou um apoiador, e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau.